Era isso? Era isso mesmo? Boa, rapaz! É isso! Bom dia, vete! Boa! Boa, rapaz! Boa! A falta foi nossa, não é? Foi! Que é dos dois, eles entrou os dois à bola! A certeza é que foi nossa? É dos dois? Aqui não é falta de ninguém! Aí está! Aqui não é falta de ninguém! Ele vai marcar como é que foi a deles! Sim, sim! Já estás a ver! Ah, sim! Mas não é falta! Não é falta porque vão os dois! Nem um tinha a bola! Eles entram os dois um no outro! Portanto... E mais ainda... Não é falta de ninguém! Não é falta de ninguém! Não é falta de ninguém! Anna, João! Vamos, graça! Bora, graça! Boa graça! Bora, graça! Já vai, graça! Bora, Afonso! Bora, tudo! Anda, tudo! Ah, vá lá! Não percebi. Primeira vez! Não, mas não percebi. Estava a empurrar o Luís. Não, reparei. Mas esse até é assim de sempre. E só agora que o marcou... Só agora que se lembrou de marcar. Só agora que se lembrou de marcar. Está bem, estás aqui! Entra! Entra! Fora do João! Sim! Sim! É! É! myös! É plana-sai! Faltam treze minutos. Treze? Treze. Mais um tempinho para... Pois, isso não era preciso. Não tem a banha, ninguém para as ir pescar. Comecei a me acompanhar bolas. Acho que se está a querer um lugar para apanhar a bolas. O que é? Cala-se. Vou levar, não? Já estão em jaz. Não sei. Já estão em jaz. Já está em jaz. Já está em jaz. Já está em jaz. Olhem esta, mas mais comprida. Essa aqui é a dela. Ei! Passa a mão! Andem, formiga! Ei! 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 Penaute! 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 Ao contrário. Penaute! Penaute! Marcou fonte de jogo ainda por cima. Marcou falta sobre guarda-redes. Marcou falta sobre guarda-redes. Marcou falta sobre guarda-redes. Mariquantagem. Celso aponte do sábio e pares. Rios. Jardim, eu vou tirar os seus equipamentos em casa. Temos a. 10 minutos. Jardim, você vai tentar guarda-redes. Ainda, Daniel! É, St. Louis, anda aí! Mais os contos? Pois, mais os contos. Tem que dar pelo menos três. Pelo menos dá dez. Estrela! 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 Agora apita tudo. É, na primeira parte deixava jogar. Anda aí Pedro! Anda aí Pedro! Agora tu toito! Vai toito! Corre! Corre! Corre Pedro! 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 Quanto é que estará no Porto Alto? Meu Deus! Como estará? Como estará? O que? Isto há sempre que está nos mim. É tudo mentira! O que virou do teatro? Pois é! O teatro vai vir. O que virou do teatro? Olha, este para mim foi o melhor! Eu sempre fui a fazer de mim. É tudo bem. O que virou? O que virou do teatro? O que virou do teatro? Porquê? O que virou? Sim! Ele marca a falta tão tarde, tão tarde, que não dá para perceber o que é que ele está marcado. E depois é uma falta negra. Na primeira parte não marcava nada, agora marca tudo. Não percebo nada disto. É essa formiga, é essa ali formiga. Vá, João! É assim, João! Vamos embora! Vá, João!